Bom dia do terceiro ano, como vocês estão? Como tem passado? Bom? Bem? I hope so. Classe, o que a gente está vendo sobre housing? Habitação, moradia, né? Vamos lá? Let's do something more. Vamos lá comigo? Let's do something more. Vamos fazer mais alguma coisa? Yes, right now, né? Sim, agora mesmo. O que nós estamos aqui? Nós estamos na page 11. O que é page 11? 11. Vamos aqui, ó. Your turn. Sua vez. Choose the correct options. Aqui na page number 10, nós vimos sobre alguns personagens, né? Nós vimos sobre o Krauss, Tomiko, o Mr. Ong. Sobre o Cookie, que é o Bird, né? O Parrot. O... O papagaio, né? Aqui nós vimos sobre o Michael. Tá? Então, nós vamos ver aqui. Sobre aqui, nós vamos estar fazendo a página 11. Where do they live? Onde eles vivem? Onde eles moram. Qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo, tá, pessoal? E também vocês podem ver no outro vídeo. Porque daí fica muita coisa para o teacher traduzir de novo. Ok? Então, vamos lá com o teacher. Como que o teacher fala? Onde eles moram? Onde eles vivem? Vamos lá com o teacher. Where do they live? Nós temos aqui ponto de interrogação, né? Que é o question mark. Ponto de questão, né? House. O Krauss. Ele mora na house. Ou apartment. Ou no apartamento. A gente faz um X aqui. Um Xzinho, né? Para nós estarmos sabendo. O que vocês viram? Esse aqui é o nosso homework, ok? Atomico. Ó. Ela vive na house ou no apartamento? Does she live? Ó. Como que eu pergunto para vocês? Onde ela mora? Where does she live? Onde ela mora? House or apartment? O Mr. Wong. House or apartment? O nosso amigo Kuki. Where does it live? Onde ele mora? House or apartment? The Hamads. Aí é a família toda, tá? A gente costuma falar o quê? The Hamads. Aqui é o nome da família dele. Que é o sobrenome deles. Que é o family name. O nome de família, tá? Yes? A gente faz um X. Ok? Onde você mora? Como que eu pergunto? Onde você mora? Where do you live? No meu teacher. Where do you live? Onde você mora? A gente faz um X aqui. Ok? So far, so good? Então, esse é o nosso homework. Aqui, classe, number two. Nós temos um listen e match. Ouça e encaixe, né? Compartilhe aqui, tipo... Ligue. Ligue, né? Tipo, aqui nós temos o quê? Aqui, ó. Nós temos uma... O quê que é isso? Hold on, please. Esse aqui é um... Cell phone. Ó, é uma case, né? Sorry. Uma green case. Uma capinha verde. A backpack. Lembra como fala mochila em inglês? Backpack. Como que a gente fala mochila azul? A blue backpack. Aqui nós temos a book. Yes. E aqui nós temos a... Uma sombrinha ou um guarda-chuva vermelho. Como que a gente fala uma sombrinha? Ou pode ser os dois, tá? Ou um guarda-chuva vermelho. A red umbrella. A red umbrella. Aqui nós temos o quê? Sorry, guys. Coffee. Tô com uma tosse chata. Lost and found. Lost. Perdidos. And found. Perdidos e achados, né? Que a gente esquece. Aí os locais... Eles fazem esses locais aí pra gente tá procurando depois. Nós temos one, two, three, four people. Yes? Vamos lá, então. Vamos ver. Nós vamos estar marcando aqui, ó. Quem perdeu o quê, né? Letter A. Que é o nosso amigo aqui, né? Que é o Mr. Wong. Ele fala... Good morning, Mr. Jones. Mr. Jones é isso aqui, ó. I lost my science book. I lost my science book. Eu perdi meu livro de ciências. Aí o Mr. Jones fala... Lock day, Mr. Wong. Lock day. Dia de sorte, Mr. Wong. Your book is here. O seu livro está aqui. Então, nós vamos pôr a letter A aqui, né? Letra A. Letter B. Que é essa senhorita aqui, né? A cat. Excuse me. Ela chega e comenta com o Sr. Mr. Jones aqui, ó. Excuse me, Mr. Jones. Com licença, Sr. Jones. I lost my red umbrella. Eu perdi minha... O meu guarda-chuva vermelho. Sorry. Is it here? Está aqui? Aí o Mr. Jones fala pra ela... I'm sorry, Cat. I'm sorry. Me desculpe, Cat. There's only a yellow umbrella here. There's only a yellow umbrella here. Há somente... Existe somente uma sombrinha ou um guarda-chuva amarelo aqui. Yellow umbrella. Letter C. Então, a gente vai estar marcando aqui, né? Mesmo que ela não achou. A gente marca B here. A B aqui. Letter C. A letra C. Mr. Jones. Mr. Jones. A Laia fala, né? Her name is a Laia. O nome dela é a Laia. Her name is. Her name. Mr. Jones. Mr. Jones. Aí o Mr. Jones fala... Hello, Laia. Can I help you? Olá, Laia. Posso ajudar você? Yes, please. Ela responde, né? Yes, please. Sim, por favor. I lost my backpack. Eu perdi minha mochila backpack. O Mr. Jones continuou com ela aqui conversando. Is it a blue backpack? É uma mochila azul? Ela fala, yes, it is. Sim, é. Aí o Mr. Jones responde com ela. Here you are. Here you are. Aqui está. Ele entrega para ela. Aí ela agradece. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigada. Minha, né? Muito obrigada. Thank you, Mr. Jones. Muito obrigada, Sr. Jones. Então, a letra C é aqui, ó. Letter C. Manda para o teacher, tá? Aí a letter D, pessoal, é o Physical Education Teacher, né? Physical Education Teacher. É o professor de educação física. Que é o Mr. Ruiz. Aí, ó, o Mr. Jones começa, puxa a conversa com ele. Good morning, Mr. Ruiz. Can I help you? Bom dia, Sr. Ruiz. Posso ajudar? Posso ajudá-lo? Posso ajudar você? Hello. O Mr. Ruiz responde pra ele. Hello, Mr. Jones. I can't. Cannot. I can't. Ó, não. Negativa, né? Não posso. I can't find. My cell phone. Eu não posso encontrar meu celular. My cell phone. Mr. Jones fala. There are three phones here. There are three phones here. Existem três telefones aqui. Look. Veja. Aí ele mostra pra ele a box, né? A caixa. That's it. É isso. The cell phone with the green case. The cell phone with the green case. O celular com a capa verde. Here you are. O Sr. Jones fala pra ele, né? Aqui está. Ele fala aqui está. Here you are. Aí o Mr. Ruiz, que é esse daqui, agradece, né? Thank you. Muito obrigado. Thank you, Mr. Jones. Muito obrigado, Sr. Jones. Have a nice day. Have a nice day. Tenha um bom dia. Ok? Pessoal. Então, nós temos a page 11 pra fazer, né? A gente faz o homework aí. Take a picture. Tira uma foto. E manda pro teacher. Very easy, né? Muito fácil, não é? If you have a problem, if you have a problem, just let me know. Se tiver algum probleminha, pode falar, tá? Thank you so much. And see you around. Muito obrigado. E vejo vocês pra aí. Have a nice Monday. Tenha uma boa segunda. Bye-bye. And God bless you. Até mais. E Deus abençoe vocês. E Deus abençoe vocês. E Deus abençoe vocês. E Deus abençoe vocês.